Olá, hoje nós vamos fazer uma receita de detergente de folha de limão. Aqui eu bati um punhado bom de folha de limão e 200 ml de água, 250 ml de óleo, 100 ml de álcool, 4 colheres de sopa de soda e cloro. Para dissolver, para cloro, para purificar esse óleo aqui. Vamos precisar de 1 litro de água fervente e 2 de água fria que já está aqui. Pessoal, olha, aqui eu vou estar colocando a minha soda, 4 colheres de sopa de soda, para dissolver aqui nesse suco. Certo? Vou dar uma misturadinha. Pessoal, não coer esse suco, porque a soda, ela vai... É, como que eu posso dizer? Os pedacinhos, eu bati bem, se tiver ficado alguma fagulinha de... Do suco do limão, ela vai... Tá desmanchando. A soda desmancha tudo ele. Então, vou deixar aqui no cantinho. Aqui na bacia, eu vou colocar um óleo, 250 ml de óleo. Vou estar acrescentando o álcool, 100 ml de álcool de posto. O etanol. Vou mexer um pouco aqui, ó. Misturei aqui. Agora, eu vou estar pegando essa soda. Dissolvida no suco do... Dissolvida no suco da folha do... Do limão. E vou estar acrescentando aqui. Pessoal, tome cuidado, viu? Soda não é... Com soda não se brinca. Agora, mexer. Vou trocar de colher. Vai ter que essa daqui que é melhor. Agora, mexer. O cloro, pessoal. Vou colocar por último. Mexer bastante. Ele tá sabonificando já as espuminhas. Bora mexer. Pessoal, essa receita foi me passada pela Adida. E no final do processo, eu vou estar adicionando um detergente desse aqui, ó. Como eu tô sem detergente de limão, eu vou colocar aquele queiro no final. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar pra roupa, pra louça. Vou estar dando uma potencializada nele com o... O cloro. O cloro. Vou, meu ó. Não vou colocar pamięta. Vou mexer aqui pessoal, quando ele estiver no ponto, volto mostrando para vocês. Pessoal, tá quase lá, ó. Um instantinho. Bom pessoal, agora o máximo que eu consegui chegar foi nisso aqui, ó. Vou estar adicionando água quente aqui. Vou colocar um pouco, vou mexer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colocando aos poucos. Um litro pessoal, de água fervente. Colocar o restante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu vou colocar água fria aos pouquinhos. Vamos lá. 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 Pessoal, agora eu vou fazer uma salmoura, pra mim tá colocando aqui, só um instantinho. Agora eu vou acrescentar uma salmoura aos poucos. Agora eu vou acrescentar uma salmoura. 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 Pessoal, como vocês podem ver, ó, ele talhou. Eu vou ver se eu consigo consertar ele. Olha aí. Já volto. Bom, consegui salvar o detergente. Ele ainda tá morno, bem morno. Agora eu vou colocar o detergente. Vou colocar 500 ml de detergente. Coloquei o detergente. Coloquei o detergente. Eu vou pegar mais um pouco de água, um litro, e volto aqui com vocês, ó. Foi super fácil, ó. Então, quer dizer, foi um detergente mais conserto. Olha. Só um instantinho que eu vou pegar uma água ali. Pronto. Aqui eu tenho aproximadamente 2 litros de água. Vou colocar um pouco aqui, ó. E vou mexer. Olha que bonito que tá ficando. Colocar aos poucos. E mexe. Então, pessoal, não é impossível de consertar um produto quando tá errado. Olha aqui que lindo que ficou. Colocar o restante aqui, ó. Mexer bem. Vou botar essa caneta pra cá. Então, eu vou pegar mais água. Pronto, pessoal. Trouxe a água aqui, ó. Vou tá adicionando aqui aos poucos. Mexer. Bem mexido. Bem mexido. Olha aqui. Pedindo água. Vou colocar mais um pouco. E vou mexer. Olha. Vou colocar o restante dessa água. E vou parar por aqui. Misturar bem. Pessoal, cada ingrediente que vocês colocar, vocês misturem bem, viu? Mexe bem. Esse detergente, ele talhou. Eu não vou falar pra vocês que eu fiz de propósito, porque não foi. Aconteceu mesmo. Talhou. Só que daí, ó. Eu consertei, olha como ele ficou. Lindo, 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 lindo. Olha aqui. Colocar umas gotinhas de essência aqui, pessoal. Deixa eu pegar. Só um minutinho. Tá colocando aqui, ó. Uma tampinha de essência. de broto de bambu. Não sei se vocês já viram. Vou mostrar pra vocês. Uma tampinha, ó. Ó. Da longueira, broto de bambu. Ele é um... Ele é a base de óleo. Tá? E ele é bem forte. Eita, a colher que eu la dentro, bora tá aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu enxugar essa caca que eu fiz aqui. Pronto. Já ajeitei a colher de novo. Vou mexer bem aqui. Pra misturar a essência. Com um cheiro bom. Tá? Isso aqui, você pode lavar a louça. Pode lavar a roupa. Que o cheiro não vai pegar nas vasilhas que vocês for lavar. É muito bom isso aqui. Então, pessoal. É isso. Olha aqui, ó. O resultado final. Tá bem grosso ainda. Isso foi uma receita da Adida que deu errado. E eu consegui salvar, tá? O que ela fez ficou muito bonito. E eu consegui salvar este aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O que é isso? O que é isso? Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, deixem o like de vocês, compartilhem suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Eu não vou falar para vocês assistirem comercial porque eu não tenho comercial ainda no meu canal, porque tem que ter mil inscritos e quatro mil horas para liberar os comerciais. Então, conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Fui. Pessoal, agora eu vou fazer uma salmoura, também está colocando aqui, só um instantinho. Agora eu vou acrescentando a salmoura aos poucos. Tchau. 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 Pessoal, como vocês podem ver, ó, ele talhou. Eu vou ver se eu consigo consertar ele. Olha aí. Já volto. Já volto.